Fala pessoal e hoje a pedido de vocês né, eu deixei lá nos comentários do último vídeo qual filme vocês queriam menu E no fim ganhou o Homem, Formiga e a Vespa e hoje eu vou mostrar o menu do filme pra vocês Então vamos começar aqui né, que vamos colocar e né, vamos pro menu Aqui vamos esperar o meu DVD aí ó, tá carregando Eu vou dar um pause porque vai se o meu DVD não deixa né, porque o meu DVD não deixa alguns DVDs irem né pessoal Primeiro aqui tem essa parte aqui do filme, essa parte muito legal né E aqui tem inglês, português e esse idioma que eu não sei Eu vou dar outro pause pessoal porque antes de todos os filmes da Marvel, tem aquela introdução dos filmes da Marvel sabe Apresentando os personagens lá, isso é muito demorado e não quero mostrar isso no vídeo também pra não encher o saco de vocês Então eu vou dar um pause aqui e vou deixar o meu DVD aí Olha só gente, o menu animado, olha só E aqui tem o iniciar né, seleção de cenas e a configuração E aqui né, vou deixar passando um pouco, espera, vamos pra seleção de cenas É, eu gostei do menu, achei bacana, achei bacana E aqui tem essas cenas do filme com o fundo do reino quântico né E agora vamos pra seleção de cenas Não, a gente já tá na seleção de cenas Aqui está essa primeira parte das configurações de cenas né, da cena lá do, da baia né E aqui tem os idiomas e as legendas, vamos ver os idiomas Vamos ver como é que é Aqui tem essa cena da fantasma né, se não me engano Agora vamos ver as legendas Vamos ver né, vamos ver E vamos ver né, se é o mesmo padrão É aqui com a vespa Então né pessoal, esse foi o vídeo É, deixa o like né, se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E tchau E o pessoal ainda hoje Eu vou ir na Americanas Eu vou comprar mais alguns filmes Né, nesse surto que ela tá tendo Eu vou fazer o unboxing tá E tchau